Oi gente, hoje a gente vai convidar vocês para um passeio bem diferente, bem diferente mesmo, porque a primeira vez que a gente está vindo aqui é no CEASP, é o maior centro de abastecimento da América Latina. O CEASP fica em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E bora ver se tem fruta barata lá mesmo. E olha que bacana como é grande o lugar. Fica nessa estrada linda, totalmente aqui cercada de verde, na pista mesmo. E a gente está aqui no posto ao lado. E estamos chegando, bora de CEASP. Aniversário, show de ofertas não, isso aqui é só coisa de papel. É que tem lojas aqui diferentes, ó. Adquira seu boxe aqui no CEASP. Bom, tudo em novidade, porque é a primeira vez que a gente está vendo aqui, estamos conhecendo com vocês. Então, bora de CEASP. Ponto de apoio ciclista no CEAP, super legal, gente. Porque o ciclista aqui na estrada... É muito bacana encontrar esses pontos de apoio, ó. Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia. E bora passar no portal. Ó, tem aqui um mapa aqui de investimento, estacionamento, galpão, mercado, restaurante. Será que já tem tudo isso? Não sei se tudo isso já funciona. Ih, que legal! Tem um shopping. Por isso que tinha coisa ali de papelaria, ó. Só que está aparecendo tudo fechado. É porque tem escrito que funciona até às 5. Já é tarde, já são 3h36. E eu não sei onde é que fica o estacionamento aqui. Acredito que o carro de passeio seja ali. Aqui deve ter a cobra aqui em volta, viu? Que bacana, tem um shopping aqui muito, muito legal. Então, a gente está doido para conhecer. Gente, aconteceu o seguinte, anusitado. A gente chegou aqui, está escrito aberto até às 5. Porém, a gente soube que fecha às 2 horas do dia de semana. Funciona de 5 da manhã às 2 da tarde, que o rapaz informou. E no fim de semana, funciona, se não me engano, de 5 também. Não sei se é um pouco depois. Mas acho que é de 5, mas funciona até meio-dia no sábado. Então, sábado e feriado. Então, a gente vai ter que voltar um outro dia para fazer umas imagens mais detalhadas dentro para vocês. Até porque, assim, os boxes estavam fechados, vazios. Aí fica algumas coisas ali de fruta e tal. E a gente não quis circular por ali no espaço das lojas fechadas para não atrapalhar o trabalho deles. Então, a gente encontrou no final, em frente à loja de ração, mais ou menos, tinha o rapaz funcionando ainda lá. Estava ajeitando algumas coisas. E a gente conseguiu comprar. Aí, a caixa de pocã da tangerina estava saindo 15 quilos, 45 reais. Muito bonitas, muito legais. Aí eu até pedi se ele podia vender menos. Aí ele me vendeu meia caixa. Deu 7,5 quilos. Deu 22,50. Aí vou mostrar para vocês o quanto está bonito. Não deixa de clicar aí. Clica aí, ativa o sininho, se inscreve. Cheguei aqui morrendo de sono. Tirei caixote do carro, botei para cá e arrumei no balde. Agora vou mostrar para vocês aqui para ter ideia legal da quantidade que veio. Ó, me deu esse balde aqui lotado de tangerina. E ainda caíram umas 3 para cá. Aqui tem 7,5 quilos. Achei o preço barato, mas assim, próximo do praticado no mercado. Achei que valeu a pena no caso, porque eu não tinha encontrado tangerina essa semana mais barato. Teve antes uma promoção aqui do Big Ofertas e chegou a estar, se não me engano, 2,99 no encarte de aniversário. Que foi quando eu tinha comprado a última, mas tinha acabado. Eu liguei para lá na terça e tinha acabado. Então, esse no caso foi o preço melhor realmente que eu encontrei por aqui. Nos outros dois mercados, até nos atacadistas, estava acho que 4,99 no um e 4 no outro. Então, valeu a pena ter comprado. Geralmente é legal estar escolhendo. Eu prefiro comprar escolhendo, até porque as que tem com cabinho costumam durar bastante. Então, geralmente eu não gosto que escolham para mim. Eu prefiro escolher. Mas esse tipo de comércio, onde você vai, geralmente as pessoas te vendem caixote. Até lá o rapaz endolhou, mudou de um caixote para o outro para separar meio caixote, para separar 7,5 kg. Então, endolhou uma por uma, separou para mim. Então, vieram, acredito, bem legais. E valeu a pena. E espero aí que você possa conhecer e que a gente possa estar conhecendo outro dia também, no horário certo, no horário que esteja todo o shopping lá funcionando, tudo. Eu até achei bem interessante, porque eu falei, ué, mas está escrito que é o maior da América Latina e tal. Aí você chega lá e parece pequeno, não. Mas tem lá a foto do projeto, ainda tem muitos, eu falo quiosques, mas é estande, né? Muitos estandes lá, eu acho, não sei se é para aluguel ou para venda, não sei como funciona. Mas tem, assim, uma planta enorme do lugar, ainda é recente, ainda está começando já... Eu não lembro exatamente quando foi que começou a funcionar, mas ainda tem lá aquela lojinha no início, né? Quando a gente passou, que mostrou, aí ali está, né? Para ver o estande seu e tal. Então, mas assim, é um lugar assim imenso, muito, muito legal. Tomara que logo esteja, assim, bem cheio de lojas, que vai ser um shopping, assim, maravilhoso. Vai conhecer o Seaspis se você passar por ali, porque está super legal. Clica aí, principalmente se você for comprar uma quantidade maior, né? Porque, por exemplo, a gente estava de passagem e queria só uma quantidade mais ou menos aí entre 5 ou 8 quilos de tangerina. Clica aí, ativa o sininho e se inscreve. Obrigada, um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho